Essa aqui é a central de vácuo clínico da Atlascope. Ela consiste em duas bombas de vácuo de palheta, o qual quando uma não dá conta do hospital, entra a outra automaticamente. Elas duas são ligadas num sistema de vacostato, o qual controla o nível de vácuo do sistema do paciente lá no centro cirúrgico. Ela é montada sobre essa base, ou seja, um reservatório de vácuo. Tem esse painel, é um painel de rodízio, o qual a gente consegue fazer com que a cada semana você muda de uma bomba para outra. Tem todos os controles e alarmes. Na parte traseira, a gente tem os filtros bacteriológicos, que ele é responsável pela remoção total das bactérias e dos vírus provenientes da sala cirúrgica. Uma das vantagens dessa bomba de vácuo aqui, ou desse sistema medicinal, é que ele, além de não utilizar água, ou seja, um selo mecânico com água, ele faz com que economize energia e a água, e o consumo de água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto